E aí galera, eu sou o Jean, eu sou o Thiago, e hoje a gente vai falar de uma série que acabou de estrear na Netflix, chama Eu Nunca. Eu nunca quis falar tanto sobre uma série. Pra gente começar, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra receber notificação e deixa aquele like, galera. Esse vídeo não vai ter nenhum spoiler, então você que não viu a série ainda, fica tranquilinho. Essa série estreou dia 27 de abril e é uma produção original da Netflix, tá? Acabou de estrear, galera. O título original da série é Never Have I Ever, é uma produção americana e foi criada pela Len Fischer e pela atriz e comediante maravilhosa Mindy Callen, de The Office, de Oito Mulheres e um Segredo, apareceu recentemente em The Morning Show também. Você tem uma quedinha pro comediante, né? Eu Nunca Conto a História da Dave, uma adolescente nerd, filha de pais indianos, que enfrenta uma perda radical na vida, ao mesmo tempo em que passa pelo caos e todas as inseguranças da adolescência. Suas amigas, sua terapeuta, sua família e até mesmo os crushes são obrigados a lidar com a personalidade forte de Dave. A série, inclusive, é baseada em momentos da adolescência da Mindy, né? E tem 10 episódios, todos eles com menos de 30 minutos. Eu amo quando é assim. Nossa, rapidinho. A Dave é uma típica adolescente nerd. Ela não faz parte do grupo de populares, apesar de achar que deveria, e faz tudo pra se colocar aí nesse lugar. Tem todo esse rolê de ela querer ser a mais estudiosa, a mais inteligente. E ela tem uma personalidade muito forte, né? Ela é uma menina porreta. Eles falam, inclusive, eles usam um termo aqui no Brasil, né? De pavio curto, né? Que ela tem um pavio curto e ela é uma pessoa mais... Fala que tá na lata ali, não pensa muito, sem filtro. E a Dave tá ali vivendo a sua adolescência tranquilamente, mas ela não é uma personagem chata. Ela não é uma adolescente chata, né? Eu não achei. Gente, não, né? Ela não tá vivendo tranquilamente. Tem um monte de coisa acontecendo na vida dela. Ela teve uma perda, como a gente falou, enfim, muita coisa mudou. Ela tá tentando se encaixar aí nessa nova realidade dela. Ela tem duas melhores amigas. Uma delas é a Eleanor e a outra é a Fabiola. E elas também são desencaixadas ali, né? É, é um grupo que não faz parte do popular, do grupo popular. A Fabi, ela se envolve com robótica. Ela usa umas roupas tipo camisa polo e macacão. Então, ela é um pouco mais deslocada do que as outras. E a Eleanor era do grupo de teatro da escola. Nossa, ela é incrível. Ela é muito engraçada. Ela não foi muito com a cara da Eleanor, não. Mas uma personagem maravilhosa da série é a mãe da Debbie, né? Eu achei ela muito legal. Muito legal mesmo. Eles constroem quase uma caricatura de uma mãe, assim, sabe? Mais as coisas da tradição indiana e tal. Não, e a gente identifica em vários momentos a nossa mãe ali falando coisas pra gente. Indo lá, acordando a gente, tirando a coberta logo cedo. Sabe aquelas expressões, tipo, de ameaça de mãe de adolescente? Você vai fazer isso sim, sabe? E tem a coisa também de que a Debbie, ela tá vivendo um momento meio obscuro da vida dela. Ela tá... E ela é uma protagonista que erra o tempo todo. Ela é egoísta em vários momentos. Ela tem várias falhas. Várias falhas. Então, a gente não é uma protagonista mocinha que a gente aprova tudo que ela faz, sabe? Aí tem a prima da Debbie também, né? A Kamala. A Kamala que chega da Índia. Ela é a prima perfeita. Na verdade, a série, ela se baseia em muitos clichês de série adolescente, né? Nossa, gente. Muitos, 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 muitos clichês. Não. Mas faz isso muito bem. Eu acho que faz isso a seu favor, assim, sabe? Não, você pega todos. A menina que não é o padrão, que ela resolve botar uma roupa mega curta pra chamar atenção na escola. A música pela superação, pela popularidade. O diário. A relação com o menino mais bonito da escola. Nossa. Todos. Pega todos os clichês que você já viu em série teen e junta e bota aí. Mas tem um clichê que a série nega e que eu acho sensacional, que é o clichê da rivalidade feminina. Sim. A rivalidade dela é com o Ben. Exatamente. A rivalidade dela, que é por notas, né? Pra saber quem é o mais inteligente da turma, é com um menino e não com uma menina. E outra coisa que eu bati palmas para a série é em relação à diversidade, né? Tanto no elenco quanto nos conflitos das personagens. Tem gente homossexual, tem personagem com síndrome de Down, tem gente de várias etnias, filhos de imigrantes de vários países nesse momento de Trump aí. Acho muito legal o que a série faz. É bem diversa mesmo. Tem muita representatividade, o que eu acho muito massa. É ótimo. E outra vez a Netflix dando voz para outros tipos de cultura. Eles focam muito na cultura indiana, né? A gente já abre a série com a Devi rezando ali para os deuses hindus. Ganesha. Ganesha. E aí depois tem toda uma história, uma trajetória sobre isso. Tem um episódio, inclusive, que ele é quase inteiro focado na cultura indiana, né? Sim. Mesmo nos Estados Unidos. E outra coisa legal que a série coloca é como a Devi vai se relacionando com o Paxton, que é esse garoto que todo mundo quer pegar e ela também. É, o galazinho que ela quer e tal. Só que a série vai construindo isso de uma maneira muito legal. No primeiro momento em que eles se conhecem, você fala, ah, de novo essa parada aí, né? Mas aí as coisas vão melhorando e eu posso garantir para vocês. Mas então, é outro clichê que a série usa a seu favor, né? Tem muitas referências da cultura pop na série, inclusive de sucessos de dentro da própria Netflix, né? A sacada deles aí. Falando muito de Riverdale de uma maneira até ácida, né? Gente, é muito bom isso. Eles usam Riverdale para até resolver alguns conflitos da Câmara, né? Ela se inspira em Riverdale para resolver algumas coisas da vida dela. Só que a série usa isso num tom de ironia. Então, funciona demais. É muito legal. Não, mas cita muitas outras coisas. Cita Grey's Anatomy, cita muitas outras... Westworld. Outra coisa que eu gostei muito foram como os desejos da Devi foram manifestados nos sonhos, né? Tem vários momentos em que ela está louca de tesão para fazer alguma coisa e aí ela sonha com isso. E aí ela fica pistola depois, enfim. A série não é nem um pouco sutil, porque a Devi é uma personagem super intensa. Aí o tom da série acompanha um pouco a sentencidade dela, sabe? E tudo é levado num grau acima, assim, da natureza. Passou. Mas a série usa isso de um jeito muito legal. Não fica antinatural, sabe? É antinatural, mas a gente entende a proposta. E acaba que todo mundo segue o tom da Devi, né? E lembrando que a Devi é uma atriz estreante, né? É uma atriz que está mandando muito bem. É uma série teen, é uma série divertida, alegre. Mas passa aí por coisas muito importantes, como a gente já falou. Diversidade, baixa autoestima, aceitação. Relações com os pais aí, né? Que são uma grande questão na adolescência. Sexualidade. Sexualidade. É uma série que aborda isso de uma maneira bem legal. Então, assista se você é adolescente como nós. Eu também me diverti muito com a série. Me envolvi. Choro. Chorei. Dei risada. Eu acho que só no meio ali da temporada tem uns dois ou três episódios que quase vão pra uma barriguinha. Não. Mas eu acho que tem umas subtramas ali que eu acho que dão uma abaixada um pouco. Mas isso já engata de novo depois e o final é muito legal. Esses tempos sombrios que estamos vivendo é uma coisa que acalma nossos anos. Em momentos de coronavirus, né? Como é bom ver as pessoas poderem se abraçar, ir pra escola, ir pra praia. Mas tem uma coisa que me irritou profundamente, que é a maquiagem dessa série. Não. É bizarro, gente. Eles não acertaram o tom de pele de ninguém. Ninguém. Tá sempre o rosto muito diferente do pescoço e dos braços. É bizarro. Chegamos no momento das perguntas onde não sabemos a resposta um do outro. O quadro de mais sucesso dentro do YouTube. Muitos comentários, ligações até nós recebemos. Mãe. Ah! Ai, que saco! Por que que tá me copiando? Eu judei que você ia falar que era Dave. Não, pra mim a Annaline, a mãe, é uma personagem que a gente também vê que ela não é perfeita, que tem várias falhas, que às vezes é uma mãe meio escrota ali com a filha. É, mas ela é muito legal, muito importante pra série. Eu me diverti horrores com ela e chorei também. Gente, ela não tem condição de não rir com as cenas da mãe. Mãe do Ben. A Câmara. Eu matei a Câmara. Ah, eu não sei. A Câmara é super legal. Ela é meio blasezona, mas eu gosto dela. Ah, ela não me pegou muito não, gente. Eu mataria a mãe do Ben porque ela é uma comediante famosa, parece que só botaram ela ali pra fazer uma ponta e outra. Ah, mas você tá tendo uma resposta muito fácil. Não, calma, 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 calma. Calma, calma. Ela viaja, só viaja, só quer saber de viajar, então já fique pra lá, pro outro lado do mundo mesmo. Eu não gosto muito de séries que se alongam muito, então eu dou três aí pra gente poder se divertir um pouco mais. É isso. Não, eu acho que é uma série que tem como ter quatro temporadas bem bonitinhas. Acho que super pode acontecer. Eu vou indicar A Típical porque é uma série que também fala de muitos assuntos adolescentes, mas tem os personagens da família que são bem legais e também fala desse universo numa perspectiva que a gente não tá tão acostumado. A minha é I'm Not Okay With This porque também fala sobre esses jovens aí na escola que são, de certa forma, deslocados. E a série também tem um quesinho de comédia, né, apesar de tratar de outros temas, ser baseada em HQ, é outro rolê, mas eu acho que tem bastantes semelhanças ali. Oito. Ah, meu Deus do céu. Eu dou oito pra Eu Nunca porque eu acho que a gente tem que avaliar as coisas de acordo com o que a coisa se propõe a ser. E eu acho que Eu Nunca se propõe a ser uma série leve, baseada em clichês, como a gente falou, e brincando com isso, divertida e que dá pra chorar. E eu acho que a série cumpre muito bem tudo isso. Eu acho que a Mindy foi muito inteligente em colocar os seus próprios dramas de adolescente aí no momento atual, tipo agora 2020. Parabéns. E é isso, rocambollers, fim de vídeo. Falamos aqui de Eu Nunca, que acabou de estrear na Netflix, não foi renovada, obviamente, para uma segunda temporada. Mas eu tenho um feeling de que vai ser. Eu tenho o mesmo feeling, eu acho que será renovada sim, acho que essa série vai ter aí uma vida pela frente. Muito, muito, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E se você nunca se inscreveu no nosso canal, se você nunca deu um like no nosso vídeo, se você nunca ativou o sininho de notificação, aproveita e faz isso agora. Esse é o momento, minha gente. E responde aqui nos comentários pra gente, você ficou com vontade de ver Eu Nunca? E vai que alguém aí já assistiu Eu Nunca, conta pra gente o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários. E qual foi a última série Tim que te prendeu? É isso, gente. Até o próximo. É só quero saber. Tchau!